Eu acho que isso é natural meu, entendeu? Eu vou pra cima, quando eu entro ali dentro do cage, eu encaro isso como uma guerra, velho. Quando você vai pra uma guerra, você vai pra matar ou pra morrer, entendeu? Então eu prefiro matar do que morrer, a verdade é essa. Então lutar pra mim é isso, lutar pra mim é ir pra guerra, velho. Você vai pra guerra, você não vai lá pra morrer, tá entendendo? Você quer dar o seu melhor, você quer destruir, velho. É seu inimigo que tá ali dentro e ele tem que ir pra baixo, velho. Ele tem que ir pro chão, e é isso que eu faço. Eu vou pra destruir meu inimigo, eu não vou pra lutar, eu não mostro respeito, eu não mostro nada, velho. Eu mostro agressividade, eu quero ver ele cair, só isso. Bom, agora todo mundo sabe que eu tô treinando na Black Zillions, meu camping aqui é extraordinário, maravilhoso. Treino com excelentes lutadores, entendeu? Muitos atletas bons que lutam no UFC no meu peso, Wolverine, Rashad, entendeu? Então o Vitor, pô, o treino tá excelente aqui, tô muito feliz. E tô treinando duro, como vocês viram hoje, entendeu? Todo dia treino forte aqui, os coaches eles não pegam leve não, eles tão todo dia puxando a gente o máximo possível. O Rashad é um dos melhores parceiros de treino aqui, tá sempre me incentivando, sempre ajudando, é um excelente amigo, tá treinando duro comigo, entendeu? Tá aí pra ajudar, a gente é muito unido aqui, a gente sempre procura se ajudar o máximo possível, entendeu? E fazer o time crescer, é... Isso é lei aqui dentro. Bom, o Feijão, eu não conheço ele muito, sabe? A gente se encontrou algumas vezes, mas ele é uma pessoa muito legal, um atleta muito duro, ele é... eu respeito ele, entendeu? Como lutador, ele é perigoso. Mas eu sou mais eu, entendeu? Eu tô aqui pra fazer meu trabalho, eu tô aqui pra lutar, todo mundo sabe o meu estilo, eu luto forte, luto pra frente, e nada vai mudar. Cada vez eu vou... vou puxar mais e vou ser mais agressivo. É natural mesmo, entendeu? É o que eu sei fazer e é o que eu vou fazer. Acho que desde criança já, eu já nasci com isso, entendeu? Já sempre... sempre fui sagaz, entendeu? Sempre corri atrás das minhas coisas, eu acho que medo é uma coisa que não... Claro que a gente sempre teme alguma coisa, você tá entendendo? Mas a gente tem que bater de frente e romper essa barreira. Eu acho que eu cresci no meio da... de coisa ruim, de coisa errada, entendeu? No meio de... de muita coisa... como é que eu posso dizer? Muita coisa ruim, entendeu? Então você tem que se virar, você tem que dar a sua volta por cima aí, se agilizar e correr atrás. Então acho que é desde criança, né? Já tá no Instincts aí. Eu acho que mais que influenciou no meu estilo de luta, não foi só o... da onde eu vim, é claro que ajudou bastante, porque todo mundo sabe, né, velho? São Paulo é fogo, São Paulo é terra sem lei, entendeu? Você tinha que aprender a se defender, porque se você não se defendia, você se machucava, entendeu? Às vezes eu tenho saudade, tenho muita... tenho muita saudade de onde eu vim, entendeu? Porque lá eu realmente tive amigos de verdade, entendeu? Que me conheceram quando não tinha nada, quando eu não tinha dinheiro, quando eu... não tinha absolutamente nada. Então, eu tenho saudade muito de ver meus amigos, entendeu? Eu não vou pro Brasil já quase seis anos, eu tô muito feliz que eu vou poder lutar agora no Brasil, porque eu vou pra lá, eu não luto no Brasil desde 2006, entendeu? E, pô, eu não vejo a hora de poder lutar, porque já viajei pra vários lugares do mundo, lutei em vários países, mas não tem nada como a torcida brasileira, entendeu? Aquela galera gritando, aquele calor humano, nosso povo, entendeu? É diferenciado nesse ponto, o brasileiro é muito mais receptivo, mais caloroso, e pra mim vai ser demais, pô, não tenho o que falar, tô muito feliz, não vejo a hora de poder lutar com esse dedo. Eu acho que vai me motivar mais ainda. Então, galera do Brasil, tô chegando aí, depois de seis anos fora do Brasil, pode esperar que o bicho vai pegar. Tamo aí, porrada vai comer. Valeu, obrigado pelo carinho aí, até mais. Valeu.